Anda quieta, dança, muda, nunca para mim Quem te viu e quem te teve não soube enxergar Anda quieta nessa vila, passa, quer entrar Dor que quer sangrar, rio que quer seguir E aí E aí E aí E aí E aí Canta baixo, olha manso Sempre pra você Quem te viu e quem te teve sim soube te amar Canta baixo nessa vida, passa, quer ficar Dor que quer sangrar, rio que quer seguir 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 Rio que quer seguir